CB Correio Brasiliense e os deputados federais do Partido Liberal, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, assumiram o cargo na quarta-feira, com adesivos contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, outside Lula, ambos em adesivos colocados nas roupas, através das redes sociais. Várias delas compartilharam fotos com os adesivos, incluindo Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Nicolas Ferreira Júlia Zanatta, Federal Gilvan e Gustavo Gueia. Confira algumas das fotos publicadas.